E fala galera, beleza? Vou tornar e dessa vez trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje continuando aqui a nossa série The Need for Speed Payback e é o Silingüintes, mano. Deixa eu ver o que que tem para fazer aqui no nosso mini, nosso mini map. Cara, o que que tá acontecendo aqui, irmão? Cadê, cadê? Cadê? Não, eu quero corrida, cara. Atividades, eventos. Beleza, tem um evento aqui do lado que é da corrida nas montanhas. O que que é isso aqui? Ah tá, pode crer Speed Cross. Ih, liga 73, olha lá, corrida off-road, velho. Tá, então eu tenho algumas corridas aí que eu vou ter que fazer com o Mac, corridas que eu farei com o nosso brother aqui, que eu não lembro o nome, eu esqueci o nome. Danza Macabra. Mas eu já não fiz esse? Eu achei que eu já tinha feito esse aqui. Bom, vamos ver, né, cara? Se eu fiz, eu vou cortar, né, mano? Porque aí vai ser um erro do jogo, não erro meu, né? Ah, mas é sacanagem, né, velho? O bagulho tá lá do outro lado, mano. Calma aí. Ok. Beleza. Tá. Vamos nessa. Beleza. Ó a Cassandra aqui na frente. Fala, Cassandra. Então, guys, eu não, eu realmente, assim, eu não conheço muito desse game, tá ligado? Eu tô meio perdidão com relação a como funciona. Pra vocês terem uma noção, eu tô indo ver se eu já fiz aquela corrida, né? Mas eu realmente não entendo como é que funciona essa corrida, mano. Pra vocês terem uma noção... Mano, é a mesma corrida. Eu lembro de ter passado aqui pra finalizar a corrida contra aquela moça, velho. Agora, por que que eu vou correr de novo contra ela se eu já ganhei? Ou será que é outra corrida? Ai, cara. Não, mano, é a mesma corrida, velho. Bom, vamos lá, vai. Se for, eu corto. Some dois mil de drift. Beleza, vamos lá. Ah, vou aceitar, né, mano? Easy pra nós isso aqui. É a mesma corrida, velho. Ah, não, tá com o carro diferente. Tá, dessa vez não teve linha de diálogo. Estrela da manhã. Caraca, maluco. O cara é muito bom, mano. O carro dele é muito forte, velho. Olha isso. Nossa, velho. Que BMW é essa, velho? Tem que manter. Ok, vamos jogar com o carro. Irmão, vou correr sujo, mano. Essa BMW dele anda pra caramba, velho. Posso ser sincero pra vocês? Tô nem focando mais no drift, irmão. Caguei pro drift, velho. Caraca, corrida difícil, velho. Eu tenho isso. Não, mano, calma aí, velho. A gente não gosta de nada, velho. Não, mano, calma aí, 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 velho. Não, mano. Não, mano. Não, eu não vou ganhar, não, velho. Ah, mano. Mano, eu não vou ganhar, não, velho. Caraca, eu não tenho um motor pra buscar, não, tá? Não vou conseguir ganhar, guys. Esquece, muito forte o carro, mano. Mano, eu não consigo chegar, velho. Perdi, velho. Não tem como ganhar, não. BMW é pelona do caralho, velho. Amor de Deus, mano. Amor de Deus, mano. Ah, tá bom. Vamos pra próxima, então. Guys, sininguintes, mano. Vamos pra essa corrida aqui de cima. Cara, não dá pra ganhar naquela BMW, não, tá? Nossa, velho. Muita pelona, velho. Vamos correr aqui contra esses caras aqui. Meu Deus, velho. Nossa, na moral, passei dificuldade, irmão. Beleza, vamos nessa. Vamos lá. A nossa potência é a mesma, mano. Cara, eu tenho certeza que ele entrou na corrida errada, velho. Caralho, mas hoje não é meu dia, não, mano. Pô, mas assim, os caras podiam colocar a setinha do carro do maluco de outra cor, né, velho? Tá da mesma cor do trajeto. Nossa, já era, perdi, velho. Perdi. O cara não precisa nem fazer esforço, já tá com 50. Vai, carro. Tem como dar restart nisso aqui, velho? Beleza, guys, voltamos, né, mano? Eu não entendo, não tem restart, não tem como... Não tem restart, não tem merda nenhuma, velho. Esse cara corre sujo, hein, mano? Ah, o jogo bota aquela estrela da manhã que eu perdi aquela hora pra correr de novo. Just keep the line. Stay in control. Beleza, vamos lá. Mano, o mais difícil não é tomar liderança, o mais difícil é manter a liderança. Vambora. Pô, queria vencer uma corrida, velho. Uma só. Esse é o vídeo das derrotas, é isso? Não. Porra, finalmente, velho. Vencemos a primeira, mano. Graças a Deus, né, velho? Fracassou, eu nem peguei o bagulho, mano. Como que eu fracassei no bagulho que eu nem peguei o desafio? Aê, é cool, mano. E se eu... Bom, guys, é o seguinte, vamos lá. A gente tem... As corridas ficam repetindo, mano. Eu não entendo, mano. Por que que elas repetem, velho? Eu consegui ir pra garagem sem... Sem... Ter que... Cara, eu juro. Eu não consegui entender até agora como funciona... Esse jogo, mano. Sério, sério mesmo. Não sei. Eu tô... Tipo, eu tô muito perdido. Vocês não têm noção, velho. O que que é isso aqui? Nem sei. Novato. Não. Eu quero ir pra garagem, mano. Onde é a garagem, velho? Eu não consigo teleportar pra cá, não, guys. Ah, é só apertar o triângulo que ele teleporta? É isso? Ah... Mas é bonitinho. Pô, não ninguém explica a parada, irmão. Aí eu tenho que adivinhar, né? Aí eu tenho que adivinhar. Bom, vamos lá. Vamos mexer no nosso bar, velho. Vamos ver aqui. Não quero, não quero, não quero, não quero. Cabeçote. Como é que funciona isso, mano? Eu não sei. Eu não entendo isso aqui, não. Ah, estão equipadas, tá? Como é que eu faço pra... Ah, eu tenho que trocar as... Ah, cartinha, velho. Puta, cara. Eu não sei. Obrigado. É isso? Cara, eu juro. Eu não entendi. Caralho. Que bagulho bizarro. Bizarro, assim. Eu não entendi até agora como funciona o esquema de personalização de motor desse jogo. Mano, que bizarro isso, velho. Ah, são umas cartas, né? Virou Yu-Gi-Oh isso aqui, velho. Não tava sabendo. Vou colocar o cabeçote em modo de defesa, velho. Puta que pariu, cara. Na moral. Agora eu entendi porque os caras criticam esse jogo, porra. Como é que... Mano. Cara, é... Ó, ó. Eu não vou nem falar nada porque é sacanagem. Ah, corridas eu não consigo dar TP, velho. Que show de bola. Beleza, vamos lá, né? Não, show de bola. Legal, parabéns. Voou 140 metros. Se fosse no Forza, eu tinha pegado três estrelas. Fez nenhuma estrela, tá ligado? Passou dentro do limite. Beleza, guys. Vamos lá. Ah, é do outro lado, mano. Cara, eu tô muito perdido com o esquema de personalização desse jogo. Sério. Nossa, na moral. Tipo, muito perdido mesmo. Amém, filmezinho. Milhos fora da cidade, é só o céu, assim que o olho pode ver. Leque 73. A liberdade acontece em 100 milhão por hora e 10 metros no ar. A liberdade acontece em 100 milhão por hora e 10 metros no ar. O que nós temos aqui? O que é o Udo Roth? O nome é Mac? Eu sei quem você é. O seu hásh tiger é um amigo frio. Você aqui para tomar um tigar selfie, Mac? O que é isso? Eu sou um jogador, o mesmo que você. Não, melhor. Prove isso. Caramba, eu não vou aceitar não, entendeu? Mano, sangue novo. Fresh meat seria carne fresca, né, velho? Beleza. Bora lá com o nosso Subaru. Agora sim com o carro zoado para correr, né? Mas eu não entendi a brisa, mano. Tipo, você faz a corrida, a corrida continua lá, né? Aquela hora eu fiz as corridas do... Do... Eu ganhei aquela corrida. Tudo bem, a que eu perdi, eu até entendo ela permanecer, né? Mas a que eu ganhei, ela repetiu, mano. Eu não entendi o porquê, mas ok. Beleza, meu carro é muito fraquinho, mano. Muito fraquinho. Depois eu vou ter que estudar como é que é a personalização desse jogo, mano. Porque eu estou muito perdido, mano. Papo reto mesmo, de coração. Se alguém quiser mandar nos comentários aí... Alô? Mano, beleza, é off-road e tal, mas... Tá ligado, né? Eu vou perder, né, mano? Tipo assim, eu espero que não. Não estou gorando a minha corrida, né? É o Motor Storm, né, velho? Podem, né, velho? Não zica não, Mac. Pelo amor de Deus, mano. Não humildas. De bro, assim, não zica não, irmão. Aêêêêêêêêêêêêêêêêê! Vencemos, pô! Tá tirando. Beleza. Vamos lá O que era esse aqui, mano? Ó Exaustão, mano Melhorou nada Beleza Missão desbloqueada Vamos pra próxima então, né, mano? Onde é? Essa aqui? Então bora pra lá Mano, não é sangue novo Que agonia dessa tradução, mano É carne fresca Onde é? Eu te reconheço Você está com o Crazy Rad, screw A única coisa louca sobre ele É o que você faz com o engine Ele te ensinou essa linha? Vem por o Solor Ray alguma vez Você me diz que esse frio não era um fluido Ai, mano Tô acostumado com Forza Onde os guard-rail são quebráveis, né, velho E não com isso aqui, né, velho Que o guard-rail é eterno, né Nós estamos a quantos km? 700 metros, né Ai, caraca, velho Beleza Placas de energia solar Oi Desculpa Mano, insolação Quem já teve insolação sabe o quão ruim é, né, velho Imagina o nível da corrida Beleza, né Melhor carro, tá bom É o que eu tenho Fiquei em primeiro lugar Tá bom, vamos aceitar, vai Se eu perder, eu perco milzão Se eu ganhar, eu ganho cinco mil Opa, fala aí, Udo Não, não, não Pode pegar leve, irmão Pode pegar leve, rapaziada Não ouve o Mac, não, mano Por favor, não ouçam ele, velho Aí, Mac, mano Eu faço a aposta Aí você caga tudo com esses seus Porra, irmão Eu não vou conseguir tomar liderança nunca Tá, tamo quase lá, né Top 3 é ótimo Mas o primeiro é melhor Ah, mano Eu tinha passado o cara, velho Ai, tá de sacanagem, velho Faltam 500 metros, mano Porra, que corrida difícil, velho Pelo amor de Deus, mano Ah, meu Deus do céu Caralho, cara É muito difícil, mano Eu tô muito perdido com esse jogo, guys Sério, mano Muito, assim Mas quando eu digo muito, é muito Mano, na moral Muito difícil, velho Se vocês souberem dicas Essas coisas pra me ajudar Eu agradeço, de coração Eu tô muito perdido Guys Nesse vídeo de hoje Eu não vou nem esticar muito, tá ligado Não, não, não é aqui não É aqui, ó Eu vou tentar mais essa corrida aqui E a gente encerra o vídeo E no próximo a gente termina, mano Porque esse vídeo aqui foi uma loucura, tá Só digo isso Então vale a pena você deixar seu like aí Pra fortalecer, né, mano Nossa, velho É longe, hein, mano Não cai ele, mano Mas pelo meio do deserto Vai ser uma delícia de dirigir, velho E se vocês puderem, por favor, mano Humildemente nos comentários Me explicar como é que funciona O esquema de personalização desse carro Desse carro não Desse jogo, né, velho Porque Guys, eu não entendi Real Tô falando de coração Não entendi como é que tudo, né No outro era muito mais simples, né No 2015, cara Os caras tentaram inventar Aqui botou as cartas do Yu-Gi-Oh E acho que todo mundo Vai conseguir, né Tá porra Beleza Vamos lá Isso é isso que, mano Atinja Não Cara, eu não vou, né Não vou tá Porque Ultimamente Não tá ajudando muito, mano Bora lá Beleza Beleza É o Bel que tá em primeiro, né O golfe dele é uma coisa, mano De outro mundo, velho É sério É um negócio inacreditável O golfe do Bel Ah, não é ele não Ah, ele é sim, mano Tem um cara ainda lá na frente É o Bel Caraca, galera É muito difícil, mano Chegar em vocês Fritado aqui na frente Perdi muito tempo nessa curva, mano Perdi muito tempo nessa curva, mano Ah Ah Tinha a lead Não tenta me Tinha a lead Tinha a lead Não tenta me Mano, não é possível Sai fora Ai, cara, que difícil, velho Meu Deus, mano, muito difícil, irmão Papo reto mesmo Pegar o do meio aqui, tomara que seja a moto Ufa, graças a Deus, alguma coisa útil pro carro Pô, vou falar pra vocês, meu Deus do céu, meu irmão Olha, legal, abrimos a última corrida Se for a corrida final, eu faço, mano Se for o cara me desafiando Beleza, então Vamos lá, vamos fazer, vai Corrida saideira Caraca, cara, mas juro por Deus, cara Chega a ser estressante, mano Mas eu acho que eu peguei a mãe aqui, mano Acho que eu entendi um pouco Tipo, se eu correr nesses pedregulhos aqui Eu perco velocidade Eu tenho que correr na pista mesmo aqui, assim, ó No desertão Na areia Que aí eu não perco velocidade, tá ligado? Ai Foi sem querer, guys Pô, foi mal busão Udo Vamos fazer a corrida contra o Udo, né, mano Mano, um salto de 60 metros, cara Eu não vou, né, cara Porque a chance de eu conseguir fazer isso aí Meu amigo Udo Ruff Udo Ruff Vamos lá, carne fresca Vamos embora, meu truta Você me chamou pra correr, vamos embora Tipo, se eu correr aqui Eu não perco velocidade Agora, se eu for pro meio do Despedregulho ali Eu me lasco, mano Beleza 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 Max em frente! Ha! 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 É o vento diferente lá atrás? É uma zona de tempo diferente? Por favor, Hugo, me diga como vamos falar de novo! Ah, é circuito? Nossa, eu achei que era, mano... Estou achando que era sprint, velho. Estou aqui todo bobinho, crente que era um sprint isola. Mano, ele está muito grudado em mim, mano. Acho que é você da pista, irmão. O que você acha que você está fazendo na América, de qualquer forma? Eu gosto do clima. Vamos lá! Este é o lugar de corrida do deserto. E o troteiro de troteiro. Ha! 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 Boa resposta! Esta foi a teoria, de qualquer forma. A realidade é um pouco menos grudas. Oh, está aqui! Vamos lá! Vamos lá! Diga, o Leak 73. Tem alguma atenção no Anfield? Sim, cara. Tínhamos que ficarmos lá para esconder os UFOs quando era uma base militares secreta. Tivemos que ir fora de fora quando eles nos encontravam. Isso é maravilhoso! Espera, é para verdade? Vamos embora. Ah! Deus do céu! Boa, velho! Pô, tem que respeitar. Sofrido, mas tem que respeitar. Beleza, pessoal! Vamos pegar o da direita. Turbo, 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 turbo. Exaustão. Que merda, hein? Nossa, velho. Ah, ele melhora um pouco, né? Mas... Putz. Uma bosta, né? Beleza, guys. Cumprimos mais uma. Agora... Ó. Liga derrotada, velho. É, mano. Ih! Nissan Silvia. Carraço, tá? Ih! Wolf GTI. Carraço, tá? Ih! Ford F-150. Carraço, tá? E é isso, guys. Espero que vocês tenham curtido. Beleza, tamo junto, irmão. Beleza. Beleza, vai. Beleza. Ah! Beleza, então. Guys, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de avaliar. Tamo junto. Se inscreve aqui no canal pra fortalecer. E é nóis, valeu? Forte abraço. Fiquem bem. Eu fui. Até mais. You're the man, Mac.